Olha só, a gente está na reta final para o desligamento do sinal analógico em algumas cidades das regiões de Prudente e de Rio Preto. Será no dia 28 de março e a gente tem falado bastante sobre isso. E olha, se você ainda não fez a adaptação na sua TV para o sinal digital, tem que se apressar, senão vai ficar sem ver TV. E claro, você sabe que com o sinal digital tem muito mais qualidade de som e também de imagem. Onde moram a Maria e o Ivano, televisão não pode faltar. São duas ligadas o tempo todo, essa no quarto e a outra na sala. Ambas já estão com o conversor digital instalado. Foi um espanto quando ligaram a TV. Ótimo, televisão parecia nova, parecia não, está parecendo nova. Impressionada com o avanço, a Maria contou para a gente como era a imagem antes. Acabou o chuvisco, acabou aquele risco que dava, está ótimo. Agora dá para ver os ídolos na televisão mais de pertinho e mais ninho. Ih, meu roda-roda. Dá para ver tudo. O casal já ficava grudado na telinha. Mas agora... Agora não desgruda de jeito nenhum. Agora mais a televisão do que ela. Esbanjando simpatia e bom humor, o casal adora mesmo uma televisão. Ainda mais porque ganhou o conversor de um programa social, o Seja Digital. Identificamos aquelas que têm direito ao recebimento do kit. A nossa população principal são as pessoas que são beneficiárias dos programas sociais do governo federal. Então elas podem acessar o telefone 147 ou o site www.sejadigital.com.br. Essas são as duas formas principais de você verificar se você tem direito. O programa irá distribuir, segundo a gerente regional, 60 mil kits. E ainda conta com suporte para instalação e uma forcinha para ajudar o pessoal a entender melhor como funciona. Aquela pessoa que tem dificuldade de lidar com esse equipamento, ela pode procurar também um instalador que faz parte da nossa equipe. Então nós temos no município pessoas que colaboram nesse processo de instalação. A tecnologia faz parte de uma mudança importante no país. Nas regiões de Presidente Prudente e São José do Rio Preto, o sinal analógico será desligado em definitivo no dia 28 de março. A partir dessa data, somente quem tiver uma TV com conversor integrado ou equipamento que a gente viu para receber o sinal, vai conseguir assistir a programação normalmente. O aviso está espalhado pela cidade. O novo sistema digital traz melhorias em imagem e som. Para entender melhor como funciona, a principal diferença é o número de linhas de definição. Quanto maior, mais qualidade a imagem vai ter. É o que explica o Juliano, operador de transmissão do SBT interior. Se nós pegarmos os equipamentos analógicos, tanto a televisão analógica como o videocassete, tudo que era analógico ele teria ali em termos de linhas de definições 300, 350. Já o sinal digital, mesmo ele sendo em SD, ele já tem acima de 400. Então, isso garante uma qualidade de sinal em definição de cores, imagens e detalhes muito maior do que o sinal analógico que a gente já está acostumado. Já a transmissão muda no formato e alcance. No analógico, por exemplo, o sinal emitido formava ondas, passando por diversas faixas. Isso causava as interferências e os chuviscos na tela. O digital trabalha em nível e formato descontínuo, ou seja, a faixa de transmissão é determinada por um valor inteiro. Assim, o sinal não fica como se estivesse pulando. Na questão do sinal analógico, seria aquela onda eletromagnética, que ela tem mais dificuldade em lugares prédios, montanhosos, sofre uma influência climática também maior. Já na questão digital, essa transmissão é feita através de bits, são compactados, esses sinal são transformados e são compactados. E isso vai transformar em uma condição de sinal de maior detalhe. O sistema digital muda a percepção que a gente tinha da TV. Dependendo do conteúdo gerado pelas emissoras, o telespectador pode até interagir. O mais simples é o recurso que informa detalhes da programação. Tudo ao alcance do controle remoto. O SBT Interior já conta com o sinal digital. Em Prudente, é só sintonizar o 4.1. Em Rio Preto, o canal é o 9.1.